Opa galera, tudo bom? Eu sou o Edshot e hoje a gente vai tentar ganhar uma partida estambulgaia sem fazer nenhuma burla Esse desafio vai ser muito difícil, então já se inscreve no canal, dá aquele like maroto e bora pra primeira partida E beleza galera, pivot push, e mano, eu acho que dá pra passar aqui numa boa se fazer burla Praticamente não uso mais a burla nesse mapa, faz algum tempo já Então velho, vamos lá numa nice, ó, eu vi que tem alguns parentes nossos aqui, tá ligado? E vamos lá velho, vamos tentar sem encostar, sem fazer, sem encostar não, sem fazer nenhuma burla Eu tô com aquele negócio de cor na cabeça ainda E mano, vamos ver se a gente consegue né velho Ai 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 ai, vamos lá, tranquilo, tranquilo, aqui eu acho que já não tem mais burla nesse mapa Então é só a gente jogar numa nice aqui, de boassa, isso, vem seu babacão, vem, vem Sempre tem um né velho, sempre tem um E mano, uma boa, uma boa, a gente passou aqui na primeira rodada O pessoal já tá aí se aglomerando, a gente vai já acabar a primeira rodada E vamos pra segunda ver se a gente consegue ganhar sem usar burla, beleza? E vamos lá galera, esse mapa também já não usa burla faz algum tempo Porque eu acho que, mano, se você errou uma vez, acabou, tá ligado? Então a gente vai tentar aqui jogar sem fazer essa burla E, opa, já quase fiz uma aqui sem querer, é reflexo, tá ligado? Mas vamos lá, vamos só desenhar essas bolonas aqui, de boassa Eu vou usar o dash aqui porque talvez a gente tome uma bolada na cara É, talvez, talvez Beleza, vamos lá, tem a caveirinha sem vergonha tentando bater na gente também Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível Pra não se ferrar, beleza? Ai, 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 sai bolona, sai bolona, sai rapaz Não, velho, isso aqui é uma burla? Não é uma burla, né? Eu fui sem querer ali em cima Beleza, beleza, tranquilinho, tranquilinho Vamos lá, e numa nice, numa nice passamos numa boa A caveirinha eu acho que perdeu É isso que você ganha por ser trouxa, viu, caveirinha? E, mano, vamos lá Vamos ver se na última rodada a gente vai conseguir ganhar sem fazer burla Tomara que seja um mapa que não dê pra fazer Tipo, se cair, tô bom Velho, como é que a gente vai ganhar sem fazer burla nesse mapa? É quase impossível Só se a gente, mano, só se todo mundo errar burla, tá ligado? E vamos lá, então Isso aqui é uma burla? Eu acho que isso aqui não é uma burla, tá? Eu acho que isso aqui é só um pulo estratégico, tá ligado? Já tem um otário ali também Velho, a gente vai ter que descer aqui que nem uma pessoa normal, tá ligado? Que nem um nubinho Sem fazer a burla E, mano, eu acho que vai ser muito difícil É bem difícil mesmo, tá ligado? Bem difícil Vamos lá, então Talvez eu devia ter ido pelo outro caminho Que eu acho que ele é mais curto, tá ligado? E vamos ver, cara Se a gente tiver sorte, os caras vão bater a cara aí E a gente vai conseguir ganhar Ô, se pá, hein Se pá, hein? Se pá, hein? Será que a gente ganhou? Nossa! A gente ganhou sem fazer burla no tobogã, cara Nossa, velho A gente é muito bom Muito bom mesmo Vamos pra próxima Mano, eu nem acredito que a gente conseguiu ganhar uma partida sem fazer burla Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma, velho E tomara que venha mapas diferentes pra gente testar se é necessário a burla ou não Vocês já viram que pra você ganhar uma partida em uma partida em um tobogã Você não precisa saber de todas as burlas, tá ligado? É só você jogar, tá ligado? Só jogando uma nice E, velho, vamos ver, então Ai, ai, ai Nossa, aqui, caminho certo, caminho certo Bora E, velho, eu talvez acho que a gente ganhou Porque a gente já tá com o skin do nadador, tá ligado? Nadador no tobogã, eu acho que faz sentido, não faz? Mano, vamos lá, então Vamos ver agora que mapa vai vir Tomara que não seja um mapa que dependa muito de burlas Porque, pra falar a verdade, o tobogã foi um pouco de sorte também, tá ligado? Ninguém fez umas burlas mais ousadas ali, né? E quem fez caiu, provavelmente Então vamos ver agora Tomara que seja um mapa de, mano, de socar mesmo De eliminação Eu gosto muito do bombe, tá ligado? Vamos ver se vai cair o bombe Ou outro mapa, tipo o block dash E, velho, vamos ver agora É, caiu o mapa de eliminação Mas não é o melhor dos mapas, né? Vocês sabem a minha opinião sobre o mapa de futebol dos Tombow Guys Eu acho ele meio, assim, meh, meh Tá ligado? Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar essa rodadinha aqui Já tem gente que ficou FK, já É, muito legal, né? Adoramos futebol, viu, os Tombow Guys? Façam mais mapas de time Todo mundo adora Uma eternidade depois Ganhamos essa rodada Finalmente Nossa Pelo menos não tinha burla, tá ligado? Era um mapa que não dependia de burla E vamos lá O pessoal perdedor foi tudo embora E agora ficou só os brabo, tá ligado? Vamos ver se agora caiu um block dash Um block dash seria interessante Apesar de não poder fazer as burlas dele Ia ser bem interessante Ih, vamos ver agora, galera Eu tô com muita Assim, eu tô Mano, fervendo, velho Depois de ganhar aquela partida É, agora ferrou Tá, agora ferrou muito Porque a gente não pode fazer aquela burla Pra desviar dos Dos pauzinhos verdes, tá ligado? Ih, mano, vamos ver Eu vou fazer um negócio aqui Que eu acho que não é uma burla É um negócio É, galera Eu acho que ferrou um pouquinho Eu sempre faço isso e dá certo, tá ligado? A gente vai ter que passar aqui no meio mesmo Vamos Nossa, mas aí Nossa, mas aí eu fui prensado, né, meu? Vamos ver ali Tem o Megatron e o outro Ninja É, Ninja Ninja joga muito bem, né, velho? Não tem condição Perdemos essa rodada Então vamos pra próxima Beleza, galera O Conan Klimb tem também as burlas dele Mas, mano, a gente pode ignorar essas burlas, tá ligado? Eu já falei pra vocês várias vezes Que alguns mapas não são dependentes de burla Apesar de eles terem muitas burlas interessantes Mas que nem aí Que a gente pode só desviar do martelão De boassa Tem outro parente nosso ali também Nossa, velho Mas que bolada, hein? E... Ai, para, velho Para, para, para Bolada não... Mas, maluco Para com isso E vamos ver aqui Se a gente consegue passar de boassa Ai, ai Beleza Tranquilinho, tranquilinho É só a gente andar aqui, mano Só, só, só jogar Só jogar naturalmente Numa paz E... Ah! Como assim, velho? Não, 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 não Ah, não, não, velho Não Mas aí eu fui pro submundo, velho A bolada me levou lá pro Nether, tá ligado? E é isso, galera A gente teve muito azar agora Mas pelo menos a gente conseguiu completar o desafio, velho A gente ganhou uma vez sem fazer nenhuma burla E foi nos mapas super dependentes de burla, tá ligado? Então, mano, já se inscreve aí no canal Se você gostou do vídeo Dá aquele like maroto Veja os outros vídeos aqui em volta E, mano, fui!